Valeu. Ei, Silvio, eu tô com ele hoje, uma gracinha de pessoa. Tá mais ruído. Pode fazer perguntas, só fazer perguntas. De novo, volta, porque o João falou pra falar isso, né, João? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Pra você que tá vendo esse dia até agora... De novo. De novo. O Felipe Neto é um cara inteligente pra caralho. Come ninguém, porque falou que não dorme com ninguém quando come. Totalmente improvisado e adaptado para que rolasse todo esse tipo de... Calma aí. Passei mal. Olha só, eu nunca fiz o YouTube do SPT porque eu fui bananeiro. Eu trabalhei pra caralho pra deixar as coisas de graça pra você. Ei, Billy. Essa cidade é pequena demais, cara. Mais dois. Aí... Não, tem gente que dá o cu. Se você quiser saber o que vai acontecer, fica ligadinho. Fica gostosinho aí. Dá um cozinho na ponta e boa sorte. E não sei por quê. E não sei por quê. É... Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. E dá um like, velho. E dá um like. E a sua sugestão, é claro. E a sua sugestão. Se você for adepto da bunda também, deixa aí pra gente uma bundinha. É, eu não sei se eu faço. Eu vou fazer. Tchau.